É hora de colocar mais um nome no nosso caderninho de plantas medicinais poderosas. Hoje você vai conhecer a mão de Deus e por que essa planta tem esse nome. E pra continuar aprendendo com o Mundo Agro, se inscreva no canal e ativa o sininho porque aqui tem vídeo novo toda semana. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e esse é o canal onde você aprende tudo sobre plantas sem enrolação. Seja bem-vindo ao Mundo Agro! A planta mão de Deus, cujo nome científico é Titônia diversifolia, também é conhecida pelos nomes de margaridão, mini girassol ou girassol mexicano. Essa planta é originária da América Central, mas é encontrada em diversos países da Ásia, África e América do Sul. É uma planta perene, ou seja, pode durar por vários anos e forma um arbusto bem ramificado, que pode atingir até 3 metros de altura. É usada como planta ornamental por conta das grandes e vistosas flores amarelas, que tem o formato parecido com a margarida, só que maiores. Por isso o nome popular Margaridão. Já o nome popular Mão de Deus é por conta do seu uso fitoterápico, já que essa planta tem várias propriedades medicinais. Mas antes de falar sobre os seus benefícios, eu preciso fazer um alerta. Alguns estudos já mostraram que quando essa planta é usada em doses excessivas ou por tempo prolongado, ela apresenta efeito tóxico e pode causar lesões nos rins e no fígado principalmente. Então nada de ficar usando a mão de Deus por muito tempo. E atenção também para grávidas e lactantes que devem evitar essa planta. Tomadas as devidas precauções, agora vamos falar de coisa boa. Vamos aos benefícios da Margaridão. Essa planta tem ação anti-inflamatória e analgésica e auxilia no tratamento de inflamações e dores agudas. Ou seja, se você tem alguma inflamação ou dor crônica, não é interessante utilizar essa planta. Porque problemas crônicos requerem tratamentos prolongados. E a gente já aprendeu que a mão de Deus não deve ser utilizada por muito tempo. Mas no caso de uma inflamação da garganta, por exemplo, que é um problema agudo, pontual, aí sim a Margaridão pode ser usada e apresenta ótimos resultados. Além da ação anti-inflamatória e analgésica, a mão de Deus também tem propriedades antimaláricas. Mas o que chama mais a atenção são os benefícios que essa planta proporciona na síndrome de abstinência a drogas psicotrópicas em dependentes químicos do álcool e do tabaco. Não há uma comprovação científica para esse fim. Mas existem inúmeros relatos populares de pacientes que ao usarem essa planta durante o tratamento conseguiram abandonar o risco. A forma mais utilizada da mão de Deus é o chá das folhas, que pode ser feito a partir da mistura de duas colheres de sopa das folhas trituradas para um litro de água. É só manter a fervura da água por 4 a 5 minutos, acrescentar as folhas trituradas, deixar em fusão por aproximadamente 10 minutos e pronto. É só colar e beber. Você já conhecia a mão de Deus e os seus benefícios? Tem alguma planta medicinal que você quer ver aqui no Mundo Agro? É só deixar aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a sua sugestão não vira um vídeo. Semana que vem tem mais Mundo Agro com muita informação e novidade. Eu te espero na quarta às 20 horas. Eu te espero na quarta às 20 horas.